Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando agora o programa Mais Cidadão. É um prazer enorme estarmos na companhia de vocês. Atendendo aos pedidos dos nossos telespectadores, hoje no programa Mais Cidadão vocês vão rever duas matérias. A primeira é um verdadeiro exemplo de coragem e ousadia. Isso mesmo, relembre a história de Walter Toledo, um jovem campineiro que entrou para o livro dos recordes, sendo o piloto mais jovem da história a completar a volta ao mundo em um monomotor. A expedição intitulada Brasil Voando Alto percorreu 11 países em 45 dias, trazendo para o Brasil um título inédito. E não para por aí. Acompanhe também o tour que a Silvia Coelho fez pelo Centro Histórico da cidade de São Paulo. Muitas pessoas pediram e por isso você confere mais uma vez esse maravilhoso passeio. Acompanhe agora a minha entrevista com o piloto Walter Toledo. Ele vai contar tudo sobre sua volta ao mundo a bordo de um avião monomotor. Confira, tenho certeza de que você vai gostar. Precisa ter muita coragem. A Expedição Brasil Voando Alto, idealizada e realizada por Walter Toledo, é um verdadeiro exemplo de coragem e ousadia. A bordo de um avião monomotor, Walter acaba de dar a volta ao mundo, tornando-se o piloto mais jovem da história a realizar esse desafio. A contagem para o recorde teve início em Miami, devido à organização responsável pela verificação dos recordes, exigir que na travessia sejam percorridos todos os meridianos da Terra. A expedição teve fim no dia 1º de setembro deste ano, quando pousou em Campinas finalizando sua missão. Na bagagem, trouxe mais do que um recorde mundial. Ele mostrou ao mundo a força jovem do povo brasileiro. Como é que começou essa sua paixão pela aviação? E quando é que você começou a tirar o seu brevê? Eu comecei o curso aqui em Campinas, eu tinha 16 anos e brevetei com 18. O brevê, como vocês sabem, é essa licença para voar. Você tem que voar, você tem que aprender, tem que ter instrutor e ele fala brevetei. Significa conseguir o brevê. E como é que surgiu essa ideia de você pegar um avião monomotor, que é um avião com um só motor, e viajar no mundo inteiro? Como é que começou essa ideia? E falar bem a verdade, eu estava na escola, estava na faculdade, e estava tendo aula, mas eu não estava prestando muita atenção naquela aula. Estava folheando uma revista de aviação. Sim. Nisso, eu li lá sobre esse recorde de mais jovem a dar a volta ao mundo. E daí aquilo lá, tudo bem, eu li, passei a página, mas aquilo ficou na minha cabeça. Sim. Fiquei pensando e remoendo, remoendo aquela ideia. Passados uns dois, três dias, aí eu fui, olhei no mapa do mundo, vi, aí levei para casa a ideia e falei, pai, estou com uma ideia nova. Como é que é? Você é sempre chegado a ideias novas, ou essa foi que deixou seus pais de cabelo em pé? Não, normal. Eu sei que essa foi meio esquisita mesmo. E mostrei, pai, isso aqui, falou, você está maluco. Eles ficaram com medo. Eu falei, eu estou mesmo. Não, mas toma, é por isso que dá para fazer, porque se não tivesse, não dava. Não, mas não sei o que, não sei o que, mas não sei o que, eu monto. No final de contas, montamos a equipe para ajudar todo no planejamento, que foi muito rápido. Quatro meses para fazer uma viagem dessa. Normalmente o pessoal perde um ano e meio para fazer o negócio. E o percurso dessa sua expedição, qual foi? Você teve que começar em Miami, né? Parece que em Miami, para ter a validade, esse recorde, você tinha que começar por lá. É isso? Não, não é bem isso. É que acontece assim, para ser considerado uma volta ao mundo, ela não pode ser dentro dos círculos polares, porque aí é muito curta a volta ao mundo. Certo. E você tem que cruzar todos os meridianos da Terra. Ah, entendi. Todos. Fazer o 360 graus na Terra. E não é porque tinha que ser em Miami. É que Miami era o primeiro ponto onde a gente ia sair, ia dar a volta e eu ia voltar. Por Miami mesmo? Sim, porque atravessia de volta para o Brasil. Entende? Mas depois de Miami, todos os outros lugares que eu passei, também estavam, eu também tinha passado por lá, ou seja, também estava dando a volta ao mundo, só que o primeiro lugar onde venceu os 360 graus foi em Miami, na bomba de combustível parada à esquerda, bem em cima da marca lá. Tá certo. E você passou em quantos países para cruzar todos esses meridianos? 11 países. 11, é. E você é o mais jovem piloto que sobrevoou todos esses meridianos do mundo, do Teiro, e fez num tempo muito curto também para a monomotor, que é 45 dias. Isso, foi 45 dias. E o mais novo também é voar. Ô Walter, e quais foram os principais desafios seus, antes do voo e durante o voo? Tá, os desafios são muitos na viagem desse tamanho, principalmente pela minha falta de experiência. Entendeu? Para fazer um piloto fazer um voo internacional, ele já precisa ter bastante experiência, ele vai como copiloto. Sim. Eu já havia feito dois translados dos Estados Unidos para cá como copiloto. Certo. Mas sair sozinho para um avião desse tamanho, tudo é um desafio. Desde a linguagem, a fonia com os órgãos de tráfego aéreo, até não dá para nem mensurar o tamanho dos desafios. Porém, com o planejamento, passo a passo, vou fazer isso, 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 já ter planejado, já meses antes é saber o que vai fazer. Porque, na hora de chegar na hora, vai ser difícil, vai ser menos. Certo. Porque já está, como se você já tivesse vivido aquilo antes. Tá, perfeito. Eu vou te contar uma coisa, eu já algumas vezes andei de monomotor. Você sabe que o monomotor, se ele falhar, o avião cai, né? Não tem um segundo motor para dar sustentação de voo. Eu já andei no Pantanal brasileiro com o monomotor. Eu e minha mulher, a Silvia, que faz programa aqui comigo, a gente já andou praticamente o Pantanal de fora a fora, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e a gente ficava esperando que hora que o motor ia tossir, ia ter problema, entendeu? Então, eu particularmente tenho medo de andar de monomotor. E você, não teve medo tempo nenhum? Todo mundo voa de monomotor o dia inteiro no mundo inteiro. É que nem fala, o avião não sabe onde ele está, nem o motor, nem ninguém. Eles não sabem onde eles estão, eles podem estar aqui em Campinas, como eles podem estar na Sibéria, eles não sabem onde estão. Eles têm que trabalhar. Eles têm que trabalhar. Então, se você parar, olhar na janela e contar quantos monomotores vão passar e quanto tempo eles ficam voando, vai ver que os motores, principalmente os de hoje em dia, são muito confiáveis. Inclusive, na pane que eu tive, de vazamento de óleo, o motor mostrou valente e não deu problema nenhum de querer parar tossir essas coisas. E aí E aí E aí Aí me fala uma coisa, Claro que você deve ter feito uma manutenção desse motor e uma certificação que pudesse garantir que você ia ter um motor bom à sua disposição. Quem que fez essa certificação? Claro, isso aí foi feito, manutenção desse motor eu faço, faço, igual manda a legislação mesmo e tem que fazer. Isso aí não tem conversa. O que tem que fazer tem que ser feito aqui no Brasil. E aí a cada 50 horas para, vai fazer sua revisão, durante essa viagem foi feita uma na Inglaterra, uma revisão na Inglaterra, uma na Alemanha, aí deu problema na Rússia, fez na Rússia e fez uma nos Estados Unidos. E agora está fazendo aqui, já cheguei e já levei direto para fazer a manutenção como de praxe. E depois que os seus pais receberam, vamos dizer assim, essa sua ideia pela primeira vez, foram não acreditando, a hora de você voar mesmo, seus pais ficaram com medo? Ficavam te ligando ou coisa desse tipo? A hora que você chegou, qual foi a sensação sua e da sua família de você estar em solo terra fino? Acredito que ficaram apreensivos, né? E ligavam toda hora, né? Mais do que o comum. Certo. E tinha hora até de desligar o telefone, porque não aguentava. Principalmente depois que saiu do Brasil. Mas eu acompanhava pela internet, o spot dava a posição de GPS a cada 10 minutos. Então estava fácil, por quê? Porque você está aqui, está acompanhando, o pai, a mãe está acompanhando, liga a internet, 10 minutos, 10 minutos. Já vai vendo a rota que vai fazendo. Já está vendo. Tinha telefone via satélite, tendo o avião. Podia ligar, podia ligar. Estava tranquilo. Com comunicação, funcionou 100%. 100%. E para você fazer o planejamento desse voo, quando sai um voo de helicóptero, um avião normal, qualquer, e vai passar por vários países, tem um planejamento. De pouso, de altura, enfim. Tudo. E você fez isso com todos os países que você ia visitar, estava tudo planejado, a altura que você ia viajar, e todas as aproximações, os horários, tudo? Tudo, tudo, tudo. Aeroporto de destino, alternativas para aquele aeroporto. Certo. Entendeu? O nível que ia voar. E eu treinei todas, sem exceções. E aproximações em simuladores aqui, antes de ir. Então, não tinha um aeroporto assim que pegou de chupir. Ah, esse aqui eu não conheço. Primeira vez que eu cheguei nele. Não. Primeira vez que eu cheguei fisicamente, mas em simuladores já havia pousado lá. E não tinha países que tenham uma legislação diferente da brasileira ou da americana, e que de alguma forma podia criar dificuldades para colocar combustível, para descer? Como é que foi isso? Bom, todos os países, com exceção da Rússia, funcionaram muito... Eu tenho a legislação muito parecida. Você tem combustível para todo lado, você consegue uma autorização de sobrevoo e voa onde você quiser dentro do país. A Rússia é um pouco diferente. Eles são bastante cautelosos com essa parte da autorização, principalmente com aquele caso daquele rapaz lá que pousou na Praça Vermelha lá com o Cezinha. Então, eles são muito cautelosos com isso. Eles têm um medo de segurança assim, fora do normal. Se você entrar num aeroporto lá na Rússia, você já passa por raio-x na porta do aeroporto, não só lá no embarque. Enfim, então eles são bastante cautelosos com segurança. E eles não têm gasolina. Por que que eles não têm gasolina? Eles não têm por causa que, como vêm de um regime comunista e ainda não se adaptaram totalmente ao novo sistema, eles mantêm toda a estrutura de governo, aquela burocracia muito forte. E como no regime comunista não era permitido ninguém ter aviões pequenos, porque esse avião particular, todo mundo vai voar, vai voar de avião de carreira, vai voar todo mundo igual. Então, avião grande, a jato, usa-se querosene, não gasolina. Já esses aviões, esses aviões pequenos, a pistão, eles usam gasolina. Então, agora que eles estão começando a ter, eles importam, para você ter noção, eles não têm refino de gasolina de aviação. Eles importam essa gasolina em barris da Holanda. Entendi. E distribuem lá. Só que ainda, pela legislação lá, ainda é proibido comercializar essa gasolina. Então, a gente falou, não, por meio ilegal, ele não vai. A gente está cumprindo essa missão em nome do Brasil e, honestamente, um dos valores que a gente está levando é justamente contra a corrupção aqui no Brasil, contra os malfeitos, né? Então, a gente vai fazer esse negócio aqui certo. Certo. Então, mas como? Bom, pegamos uma carta da Embaixada do Brasil e não vamos fazer contra a lei, mas você abriu uma exceção. Então, a Rússia liberou. Liberou para você. Liberou para você. Não, ok, entendemos o seu projeto, não vamos se opor ao voo, você pode comprar, nesse caso específico, comprar a gasolina do pessoal que você achar aqui para comprar. Perfeito. Isso você se ajeita com o pessoal do aeroporto, se eles liberarem para entrar essa gasolina dentro do aeroporto, nós aqui da ANAC russa, chama-se Rusca e Aviatia, a gente não vai... Criar obstáculo. Não vai criar obstáculo. Esse foi, talvez, o maior desafio seu? Foi. Esse foi. Por causa que a gente contou com o apoio da Embaixada, o principal coronel Bragança e Márcios, que, com a palavra, a expressão, fé na missão, Perfeito. Ajudou a gente barbaridade e fizeram o ministro, que o embaixador estava de férias, se eu não me engano, o ministro, que é o segundo, depois do embaixador, assinou essa carta. Perfeito. E aí deu condição de você fazer esses meridianos todos, senão não ia dar. Ter que voltar para trás ia ser difícil. E ia, vamos dizer assim, gorar o negócio, o recorde não ia acontecer. O recorde não ia acontecer. E pior do que isso, né? Acho que todos que acompanharam, que tiveram fé, não só nesse recorde, porque esse recorde, para mim, não foi o mais importante, foi as mensagens que eu estava levando. Sim. Né? Do Brasil. E ter que voltar para trás, era como se tudo aquilo que eu idealizei, que todos os meus amigos idealizaram, como se aquilo estivesse quebrando também. Do Brasil sem corrupção, do Brasil honesto, da força dos jovens brasileiros, como se aquilo estivesse quebrando. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Amém. Me fala uma coisa, quem que ajudou você financeiramente para você poder, com o patrocínio, fazer a superação desse desafio? Eu ofereci primeiro a empresa, a empresa de saneamento, Equipage, e eles pegaram uma parte de patrocínio. E fomos oferecendo a outras empresas. Faltando uns dois meses, para falar bem a verdade, dois meses assim, para o início, a Equipage chegou para mim e falou, viu, nós vamos pegar o patrocínio completo. Que bacana. Interessa para a gente sim, fazer tudo. Maravilha. Não vá atrás mais das outras empresas, a gente faz tudo. E a empresa de saneamento básico, uma coisa que me despertou muito interesse pelo assunto e fez enxergar que a importância desse assunto, porque falar, para a gente, é uma vergonha a gente ser a quinta economia do mundo e ter 157 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. Isso é o que te marcou mais durante essa expedição? Foi o sentido do dever cumprido, da coragem, da luta, da lealdade por um país, da vontade de fazer o nosso país realmente se sentir mais conhecido e conhecido pelo lado bom que ele tem? Exatamente, falou tudo, não preciso falar nada. O senhor falou tudo, era isso que eu queria. Perfeito. Entendeu? O recorde é mínimo. Perto dessa tamanha grandeza que tem de importância essas coisas que o senhor acabou de falar. Então, eu queria te dar os parabéns, queria saber no final, o que que isso trouxe como experiência para a sua vida e que mensagem você pode dar aos jovens, às pessoas que são menos jovens, em relação a isso que você viveu? Bom, para mim, pessoalmente, me trouxe muita experiência de voo. Certo. Não só experiência, experiência total que essa missão pode proporcionar de voo, de, enfim, toda a parte relacionada ao voo e não só isso, né? Mostrou também o jeito, o outro jeito de não desistir, de lutar, de ter o ideal e seguir por ele. E a mensagem que eu queria deixar, principalmente para os jovens, é negada, não vamos desistir. Nosso país é excelente, não é por causa de meia dúzia de gato pingado que a gente não vamos deixar de brigar, entendeu? Esse é o espírito que eu fiz, que eu lutei, que eu sofri para trazer aqui e falar para agitar todo mundo, para seguir no caminho certo. De nada vale. Eu cumpri, beleza, pá, recorde, recorde. O que importa é a mensagem. E aí Tchau. Tchau.